Que tal ficar linda nesse final de ano em suas festas, seja de amigo oculto, seja de Natal, Ano Novo? Hoje eu quero ensinar pra vocês uma maquiagem simples, fácil, porém bonita, pra que você arrase nessas festas agora de final de ano. Vou prender o cabelo pra ficar mais fácil. Cabelinho aqui, ó, vizinho, deixa eu ficar um pedidinho aqui. Cabelinho preso, agora sim a gente pode começar. E você planejou pra conquistar durante esse ano, você conseguiu? Me conta aqui abaixo que eu já quero saber pra gente já começar esse bate-papo por aqui. Ah, Simone, eu consegui, eu não consegui, deu tudo errado, deu tudo certo, minha filha, bora aí, vamos descobrir o que tá acontecendo, né? Meninas, ó, primeira coisa, pele limpa, hidratada, já passei um primer e agora a gente vai começar passando uma maquiagem. É claro que se você quiser passar um protetor solar também, se estiver fazendo tratamento de melasma, não tem problema algum. Eu gosto de passar a base sempre antes de passar o corretivo, mas pode passar o corretivo primeiro também. Hoje eu vou usar essa aqui, ó, da Gior, é a Forever Skin Glow, mas se você também quiser uma dica de uma base baratinha, eu vou te indicar essa aqui, ó, da Bruna Tavares. Gosto das duas, aliás, eu gosto de várias, né? Essa aqui, ó, é a 1CR, que é a minha cor, e essa aqui da Bruna Tavares é a L20. Você pode ver que elas são uma cor bem parecida, tá vendo? Então, essa aqui é a 1CR, como que eu faço pra passar a base? Você pode usar a base aplicando com a esponjinha. Então, tá aqui a esponjinha, ó, vou passar pra vocês verem que você pode usar uma esponjinha. Você vai só umedecer essa esponjinha um pouquinho e vem dando leves batidinhas. Olha como que vai ficando super natural. Então, você pode usar a esponjinha ou você pode usar o pincel Kabuki também, que dá certo pra aplicar a base, ó. Eu vou até colocar aqui e aplicar um pouquinho, porque, ó, também tá super certo, ó. E você vai espalhando. Essa Forever Skin Glow aqui da Dior é uma base muito levinha. Tanto faz esponja, tanto faz pincel. Eu gosto muito do pincel também, porque eu acho que é mais rápido. Eu sou um pouco impaciente. E a gente fecha os olhos. Tem gente que não passa base nos olhos, eu gosto de passar. É muito frustrante quando a gente planeja fazer alguma coisa durante o ano, né, ou um tempo, e aquilo não realiza, né? Mas, na maioria das vezes, não sei se vocês vão concordar comigo, nós é que nos sabotamos. Porque se você planejou ser mais fit, por que que você não foi? O que que te impediu, né, de ser uma pessoa mais fit? Já parou pra pensar nisso? Então, aqui, ó, nós já passamos a base. Depois que a gente passa a base, ó, você não precisa passar uma base de quantidade exagerada, você vai passar o corretivo. Esse aqui é um da Tarte, mas também tem da Bruna Tavares, tem outras marcas, ó. Corretivo, a gente passa sempre nesses dois pontos, ó. A gente não quer o olho. Eu gosto de passar um pouquinho os olhos também. Aqui, ó, onde fica o bigode chinês, você pode passar o corretivo também. E aonde tiver melasma, manchinha, você vai olhar no seu rosto aí. Como eu estou com a pele, né, boa, não tô com muita mancha, eu só preciso disso aqui, ó. Então, eu vou passar um pouquinho aqui. Leves batidinhas. Ó. A mesma coisa, eu venho aqui nos olhos, ó, e aqui atrás. Puxando, pode puxar pra cima pra dar uma levantada. Nós temos um afundamento aqui, ó. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais isso vai afundando. Então, é importante a gente vir aqui também com o corretivo nesse cantinho. E aí, você vai dando leves batidinhas e vai subindo isso, ó. Prontinho. Até aqui tá fácil? Ok, né? Então, passamos a base, passamos aqui o corretivo. E agora, a gente vai passar o contorno. Uma dica pra você. Se estiver fazendo muito calor, você pode blindar esta pele. Tem duas formas de você blindar essa pele. Ou seja, evitar que essa maquiagem fique saindo. E aí, você pode usar um produto que é de blindagem mesmo. Aqui, você poderia ter pingado uma, duas gotinhas na sua base. Que vai deixar essa base bem blindada, né? Bem protegida e no lugar. Ou você pode usar também um fixador de maquiagem. Aqui, a gente tem, ó, uma... Da Natura Una. Ela tem também. Então, você poderia vir aqui agora e blindar essa pele. Tá, ó. Fazer pra vocês verem, ó. E aí, você vai deixar os olhos fechados e vai esperar essa pele secar. Você pode pegar um leque, né, ó. Aqui, eu pego um mouse pad mesmo, que eu tenho que estar na mão. E seca essa, espera a pele secar todinha, ó. Lembrando que pele madura dá muito acúmulo nessa região. Então, não exagere com produtos aqui. Sempre use produtos mais fluidos, mais leves. É muito bom também pra pele madura ou pele seca usar produtos cremosos. O produto em pó pode ser usado por pele madura e por pele seca? Claro que pode. Só que quando você usa um produto em creme, ele fica mais hidratante na sua pele. Então, aqui, eu até peguei um contorno em creme. Poderia ser um contorno em pó? Poderia. Aqui, ó. E aí, a gente vai marcar essa região aqui, ó. Acima da orelha. Só vai trazer até a metade da bochecha. E vai subindo com esse contorno, ó. Nós não queremos nada pra deixar a pele muito marcada, ó. Observe aqui, ó. Sem e com. Então, ó. Acima da orelha, como se você viesse pra boca. Nessa parte de cima, você vai marcar e vai subindo. Leves batidinhas. A mesma coisa do outro lado. Olha como que já dá um up no rosto. E uma afinada também. Aqui, eu gosto de fazer um pouquinho na ponta do meu queixo, porque eu tenho o queixo bem contudinho. Na papadinha também, ó. Você pode vir com o pincel sujo mesmo, ó. Tô só com o pincel sujo. Ó. Tá vendo? Se a testa for muito grande, você viria com um pouquinho dele. A minha testa não é muito grande, então eu não preciso de preocupar com isso. Mas você viria com um pouquinho dele também aqui, ó. Pra escurecer aqui e dar uma sensação de testa menor. Pra afinar o nariz também, ó. Você vai pegar um pincel um pouquinho mais chanfrado, né? Um pincel mais fino. Aqui. A pontinha que eu quero dar uma afinada e levantada nessa ponta, ó. Então, você vai escurecer aqui. Tô fazendo mais escuro pra vocês verem mesmo, tá? Pode trazer um pouquinho aqui. Você dá uma escurecida no nariz. E aí, depois, a gente vem esfumando isso. Se ficar escuro, não preocupe, porque depois você consegue clarear. Não tem problema nenhum. Aqui eu vou pegar um pouquinho do corretivo, só pra marcar. Aqui. Aí, eu posso encostar aqui, só pra dar uma carimbadinha. Ó. Gosto também de vir com esse contorno e passar um pouquinho aqui, ó. Bem no finalzinho da boca. Dos lábios, ó. Pra dar essa escurecida e parece que faz assim, ó. Com a boca. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Peguei esse blush cremoso aqui. Da MAC. Mas pode ser qualquer um que você tenha na sua casa. E você vem dando batidas também, ó. Sempre leves batidinhas. A pele feita com produtos cremosos, ela fica mais glow. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Que é uma pele mais glow. Agora, olha como que já fica bonito. Ó. Esse aqui é o No Shame da MAC. Eu gosto muito dele. Eu tenho esse e tenho o Please, que eu amo também. Eu vou primeiro pegar uma cor aqui, ó. Um café com leite mais clarinho. Por quê? Eu não quero fazer uma maquiagem muito pesada. Vem com esse café com leite. E eu já vou passar aqui no canto da pálpebra. Eu pego a metade do olho. Só que eu vou trazer um pouquinho pra frente também. A mesma coisa aqui, ó. Só um pouquinho aqui pra selar. E mais aqui atrás. Eu vou usar um tom mais neutro. Se você não quiser uma maquiagem muito forte, você não precisa. Você pode só fazer um olho. Vendo aqui, ó. Esse tom café com leite que eu tô usando. Essa paleta aqui é uma paleta da Nars. E esse tom aqui, ó. Que é um café com leite, ó. Pode trazer um pouquinho pra frente também. Gente, eu já acho que assim já tá bonito. Tá vendo? Leve. Não tem muita maquiagem. Aí eu venho com esse aqui um pouquinho só mais escuro. Porque eu quero passar aqui embaixo, ó. Como é que fica bonito. Ele é só um pouquinho mais escuro. Poderia ser o mesmo tom do café com leite também, ó. Não tem problema algum. Se você não gosta de brilho, eu te aconselho a deixar o olho desse jeito, ó. Tá vendo? Sem muita coisa. Você vai carregar só um pouquinho mais no canto dos olhos. A gente pode colocar aqui um delineador. Porque eu vou colocar um cílio expostiço que já dá um tchan na maquiagem. Simone, eu não quero usar muita coisa. Não precisa. Que, ó. Do jeito que eu tô aqui, já tá bonito. Vamos arrumar essa sobrancelha enquanto eu vou conversando com vocês, ó. Aqui eu peguei um lápis. É muito importante porque às vezes a gente tem a sobrancelha muito falha. Ou no meu caso, que tem micropigmentação. Ela vai ficando russinha. E eu tô num processo agora de despigmentar pra fazer de novo. Eu amo ter a minha sobrancelha micropigmentada porque eu acho que me ajuda muito. Mas tem que ser um profissional que saiba fazer. Agora é só pentear. Olha como que já fica bonita, né? Aí, Simone, eu aceito um pouquinho de brilho. Eu gostaria de colocar um pouquinho mais de brilho. Então, a gente vai pegar aqui, ó, um pouquinho desse iluminador. Que ele não é muito pesado. Eu vou colocar aqui nos olhos pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ele é bem natural. Essa paleta aqui é da Nars. Mas é só você se inspirar, se você não tiver essa paleta, e procurar alguma coisa parecida, né? Esses iluminadores mais dourados, mais champanhe, procura aqueles que são mais leves, que não tem muito brilho. Justamente pra não te impactar demais, sabe? Você ficar assustada. Ai, eu não quero. Então, aqui é uma maquiagem que eu acho que vocês conseguem reproduzir. Que a gente usou duas sombras. A gente usou esse tom, café com leite. E usou um pouquinho desse iluminador aqui, ó. Só isso. O que que eu vou usar agora? Cílios postiço, ó. Compro na Shopee, esses tipos de cílios. E eu gosto só desses de cantinho. Geralmente, esses cílios vêm com uma pontinha. Eu gosto de cortar a pontinha. Como que eu gosto de fazer? Você tem duas formas. Você pode passar cola direto nos cílios. Aqui, ó. Como eu tô fazendo aqui. Você pode passar direto nos cílios, como eu fiz aqui. E vai esperar secar. Pra secar, geralmente eu gosto de colocar aqui, ó. Num pincel. Ó. Tá? Essas colinhas que a gente já compra assim, ó. Gosto muito delas. Acho super práticas, ó. E você já vem aplicando aqui. Aonde você vai colocar seus cílios. Eu uso muito esse jeito, ó. Eu peguei aqui. Coloco os cílios. Levanta um pouco os olhos. Olha pra baixo. E encosta, ó. Encosta aqui. E aqui. Como que fica diferente o nosso olhar com os cílios? Tá vendo, gente? Como que fica diferente? De um lado com e de um lado sem. Claro, lá assim, mano, não gosto. Eu não sei colocar. Tudo bem. Esses assim que a gente compra na show. Esse aqui que eu coloquei a cola. Do mesmo jeito, ó. Eu prefiro passar o delineador depois que eu coloco os cílios. Porque aí eu vou ver aonde tá precisando. E aí sim é que eu vou colocar o delineado. Então, aqui eu peguei esse. E só vou encostar, ó. Se você quiser trazer um pouquinho pra cima dele. Não tem problema. Porque fica bonito. E sempre encostando devagarzinho. E puxando, ó. Passei um pouco de máscara de cílios. Nos cílios de baixo. Se você não quiser, você não passa. É opcional, né? Mas eu gosto pra dar uma escurecida. E aqui agora a gente vai contornar os lábios. Eu tô usando um batom mais nude. Rosado. Depois vai tudo na descrição do vídeo, tá? Você tem facilidade pra se maquiar? Me conta aqui embaixo. Qual que é a sua maior dificuldade com a maquiagem? Como que você vai pras suas festas de final de ano? Você gosta de ir bem maquiada? Ou você gosta de ir simples, assim? Só com batom? Tem gente que vai até de cabelo molhado, né? Nada contra. Cada um vai do jeito que quiser. Você, seu cartão de visita. Não se esqueça disso. Esse batom vinil da Maybelline, a gente tem que agitar ele antes. Tecnicamente, estamos prontos. Pra que essa maquiagem dure mais, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pó, a gente vai dar uma selada nessa pele. Ai, Simone, pele madura não pode usar pó? Pode sim, desde que você saiba como usar o pó nessa pele. Você não precisa passar pó demais. Mas é importante a gente dar uma selada, ó. Principalmente aqui na zona T. Aqui também, ó. E outra coisa também que a gente pode e deve fazer É dar uma selada com a bruma Mesmo que a gente já tenha selado antes, depois da base Pra que essa pele fixe, né? Segure mais. Então você vem com a bruma Passou aqui no rosto Você vai secar E aí sim, a gente termina essa maquiagem Como o olho aqui tá bem clarinho Se você quisesse, você poderia colocar um batom vermelho Que ia ficar um escândalo de bonito Tá? Eu tenho certeza Que você ia adorar aqui um batom vermelho E eu vou soltar o cabelo Pra vocês verem como que a maquiagem Quando ela termina, né? Que ela tá pronta Como que valoriza, ó Dá uma olhada E aí? Você iria nas suas festas de final de ano Com essa maquiagem Onde a gente usou duas Dois tons de sombra Uma maquiagem bem leve Bem fresh Agora pra esse verãozão Mas que vai te deixar linda Pra suas festas de final de ano Você pode usar essa maquiagem No Natal No Ano Novo Nas celebrações de empresa De amigo culto Onde você quiser Aliás, o ano inteiro, né? Esse aqui é o tipo de maquiagem Que eu uso pra festas Pra eventos Onde eu quero estar bonita Sem estar exageradamente maquiada Você gosta de maquiagem assim? Me conta aqui Comenta aqui abaixo E agora eu já quero te pedir um favor Você vai pegar o seu dedinho E vai clicar em compartilhar E vai mandar esse vídeo Pra pelo menos 10 amigas suas Porque eu acho que vale a pena Dica boa, dica compartilhada Olha que maquiagem Fresh, fácil Bonita Leve Suas amigas vão gostar Então manda pra elas aí Não esquece de deixar o seu joinha Se você curtiu, tá? Se você gostou E lá no Instagram Arroba Simone Salf Se eu tenho tanta dica boa Tô te esperando lá também Na rede vizinha Um beijo, meus amores Espero que vocês tenham gostado E que tudo aquilo Que vocês não conseguiram Neste ano, né? Que tá terminando Que vocês possam se inspirar E que vocês possam ir Um pouco mais além No próximo ano Que vocês possam se esforçar Porque só depende da gente As nossas conquistas Nós não podemos depositar no outro A responsabilidade De sermos felizes De conseguirmos aquilo Que a gente quer Nós temos que correr atrás Nós podemos Sabe? Se Deus estiver conosco Nós podemos todas as coisas Então vamos partir pra cima E vamos ser felizes E vamos conseguir aquilo Que a gente quer Deus te abençoe Boas festas, meus amores Tudo de bom pra vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau